Meu voto hoje é no Babu. Com nove votos, Babu. O mais votado da casa e está no paredão nesta semana é o Babu. A primeira pessoa a ser eliminada também estaria no paredão. Quem saiu primeiro? Babu. 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 Tivemos um empate, Fly. Opa! Babu e Mari, quem vai ao paredão? Babu. Babu tomou dois votos. Babu está no paredão novamente. Babu, Gisele, Manu e Rafa. Nossa senhora, pessoal. Yves, quem você indica ao paredão no seu voto de Minerva? Ô, Tia, eu não queria colocar o Babu de jeito nenhum porque ele já foi de muitos paredões, mas... Então essa é a sua decisão? Sim. Babu é a decisão da líder. Babu, Gisele e Mari formam o paredão desta semana. O contra-golpe é do mais votado da casa. Então, Manu. Eu coloco o Babu, Thiago. Babu, muito obrigado por tudo. Hoje é sua vez, Babu.